em Manaus. Vamos dando início ao nosso papo de esportes, estamos recebendo aqui o papo do número quatro, Edson Vander, Edson Vander, bom dia, prazer tá com você aqui no nosso programa. Bom dia, Otávio, prazer é tudo meu, bom dia aos ouvintes do papo de esportes dentro do Conexão Itajubá. Exatamente, meu caro Edson Vander. Por não. O professor Ronaldo mandou uma crônica dizendo que clubes com plantel pequeno que participam de torneios podem pagar caro com rebaixamento. Isso nós estamos já dizendo há alguns meses, desde que começou aliás o campeonato brasileiro que o pessoal de plantel pequeno, ou seja, não tem muitos jogadores pra tá competindo. Não tem elenco. Não tem elenco pra tá em tantas competições e iam acabar pagando preço. Dentro disso eu pergunto, você acha que é isso que está acontecendo com o São Paulo, por exemplo? O São Paulo, ele já vem de uma, ele até começou o o campeonato ali um pouco melhor e até com. Sim, começou muito bem, aliás. Com o Rogério Ceni até poupando, na verdade, jogadores na na sul-americana e enfim, priorizando o campeonato brasileiro e assim por diante, a gente sabe que o o São Paulo não tem um um elenco ah ah tal como por exemplo do Palmeiras pra ficar dentro ali de da da não não só no elenco de forma geral como qualidade de 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 jogadores e tô citando pra pegar um exemplo o o do São Paulo e agora a prioridade do 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 clube acabou mudando começou a a cair no 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 campeonato brasileiro hoje tá com vinte e seis pontos tá ali na parte de baixo da tabela, né? E agora a prioridade voltou passou a ser a Copa Sul-Americana. O elenco é muito importante quando você disputa várias competições, né? É o caso por exemplo de Corinthians que tá em três competições, o Flamengo, né? Ah o Flamengo foi jogar aí nesse fim de semana só tinha o o só entrou com um titular. O goleiro. Que é o goleiro. O resto todo banco, reservas, pode ser chamado de time alternativo, são o que quiserem. Time B. Time B, o que quiser. Mas é reserva. É assim o elenco é importante, eu não não sou muito dessas de desses de acreditar que por exemplo você tem um time no banco, você tem um time na linha e outro no banco. Geralmente aquele que tá no banco quando entra na competição toda não acredito que ele dê conta sozinha como sozinho como se fosse o time titular. Às vezes a pessoa ah eu tenho um time na na linha e outro no banco. Geralmente o que o que tá lá no banco, né? Agora em termos de elenco e aí passa por administrações que a gente tem falado, né? Por organizações ou que o Palmeiras fez durante esses anos, o que o Flamengo tem feito durante todos esses anos que permite, né? Que ele contrate peças e peças boas ou as tão boas quanto as que, né? Aí você tem lá, a gente fala que entrou o time B ou não sei o que, entra o Everton Cebolinha, né? Que sai do 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 Brasil como titular absoluto do Grêmio à época. Você tem o Arthur Vidal, né? Que vem com uma com uma imensa qualidade, né? Que quando entra você percebe o diferencial e enfim, isso realmente é importante e faz diferença. Ah, mas isso é uma matemática? Não, não é uma matemática, né? Pode ter time que tem o elenco mais reduzido, né? E que às vezes consegue manter uma regularidade, mas não é uma regra. Você citou uma coisa aí, um time que eu achei que é importante em todo esse processo que me surpreende positivamente, que é o Corinthians. Porém, o treinador do Corinthians, depois de ter perdido pro Flamengo, por dois a zero, ele disse. Uma realidade. Isso eu estou vivendo um choque de realidade. De realidade. Aí eu fiquei pensando, aliás, eu não, todo mundo pensou isso, porque de que que esse cara tá falando? Ele tá falando que o time do Corinthians não tem elenco de fato suficiente pra tá nessas competições que o Corinthians tá disputando as três. Sim, continua. Tá nas três. Continua, apesar dos resultatais, nas três. Pois é, estão contando aí. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro é o na ponta. Estão contando com o Ilha, que tá vive, a gente fala no no futebol bichado, né? Tá sempre se machucando, que nem o Rodrigo Caia no Flamengo e Renato Augusto, né? Que também. Duas peças importantes. Importante, mas já estão com idade, vamos chamar, já estão bem experientes, talvez ele não aguente Renato Augusto, né? Uma sequência de noventa minutos durante três jogos seguidos, assim como também outros jogadores que tão no Corinthians. Você, o Corinthians tá em segundo lugar, tu acha que ele vai se conseguir se manter? Ou ele vai rifar, sei lá, uma Libertadores? Ele tem uma, ele vai jogar contra o Flamengo agora em desvantagem, né? É, a gente, a gente tem falado a respeito disso desde o começo do campeonato também, né? A respeito dessa colocação do Corinthians, fazendo jogos assim, que não convencem, né? Será que esse time vai segurar? Ele tá segurando, a gente já virou pra segunda página do, pra segunda metade do campeonato e ele segue lá. Tá lá, né? E em três competições, né? Esse choque de realidade, talvez o a técnico do Corinthians tenha ficado meio impressionado especificamente com aquele jogo, né? É um jogo de ida da Libertadores dentro dos domínios do Corinthians, né? Onde o Corinthians não consegue jogar e o Flamengo domina totalmente e vence no Itaquerão, lá no Neoquímica Arena, o Quimicão, por dois a zero e o técnico vira e olha, gente, o que que tá acontecendo? Quer dizer, é um jogo, existe uma diferença dos dois times em termos de qualidade, em termos de elenco, mas esse especificamente esse jogo, a coisa funcionou muito bem para o time do Flamengo, né? E o Corinthians não conseguiu jogar e ele ficou evidentemente muito impressionado com aquele, né? Isso não quer dizer que, nossa, estamos anos luz atrás e etc, o Corinthians segue. Vai seguindo. E a gente vai ficar aqui, você me fez essa pergunta, daqui a duas semanas, você vai de novo, daqui a quatro e o Corinthians lá. E o Corinthians tava lá, né? Aliás, isso aí é o que tem acontecido ao longo de todo o campeão brasileiro, né? E o Corinthians continua lá, vai continuar, professor Ronaldo, vai continuar e o Corinthians continua. Eu tô achando que o Corinthians vai rifar a Libertadores e investir mais no Brasil. Eu acredito que ele vai apostar tudo no próximo jogo, no jogo de quarta-feira. Mas Libertadores, tu acha? Totalmente, é o é o jogo do ano. Você acha que vale? Será que acha que pra ele vai valer a pena? É o jogo do ano pro pro, sim, totalmente. Vai jogar no no Maracanã? Sim, mas assim, é muito difícil, mas é reversível, a gente conhece o o o história que o Flamengo permite, né? O Flamengo permite a história do futebol, numa dessas ele consegue achar um gol lá aos dez, quinze minutos, muda totalmente a o estado de espírito do do dos dois times, é é possível reverter o resultado, porque na verdade ele precisa fazer dois gols pra levar pros pênaltis. Então, a aposta do Corinthians do ano é o jogo de quarta-feira, de terça-feira, depois de manhã. Pra economizar tempo, vou perguntar pra você por dois times, pra encerrar. Os dois atléticos, o Galo. Pois é. E o Paranaense. E o Galo, nós já estamos também dizendo há algum tempinho que o Galo tava pra começar a sua decadência, né? Porque joga muito em função do Hulk, o Hulk também não vai bem, mas ele não vai bem o time também, dá umas umas balançadas, trocou o treinador, entrou o Cuca, o grande Messias e tomou dois na cabeça. É, o entrou o Cuca, que é o Jorge Jesus deles lá. O Jorge Jesus do do Galo. Enquanto isso, o Atlético Paranaense com o Filipão, que já chama, que era chamado decadente, o velho, setenta e poucos anos, tá aí. O obsoleto, não ultrapassado. É, tá aí, deu, deu, pegou. Mudou, lembrando. O Mineiro, o Galo de jeito, venceu. Lembrando que o Atlético Paranaense tava muito mal, até o Filipão chegar, o Filipão chega e muda completamente aí o o o patamar do time. Agora, com relação ao Galo, essa coisa de dependência de determinado jogador, quando esse jogador vai mal, o clube para de funcionar, né? É, o Galo, o Galo tá agora em sétimo lugar, ele tá a doze, treze pontos do líder, do Palmeiras, que tudo bem. Então, vamos dizer que não é do líder, vamos botar o vice-líder. Que é o seis pontos, ele tá duas vitórias, de diferença do Coringão, isso é, não, sete. O sete pontos. O Atlético, o Galo tá com trinta e dois, o Coringão tá com trinta e nove. E ele tá se distanciando, é assim como São Paulo, que já está em décimo primeiro, São Paulo já passou pra parte baixa da tabela, ou seja, cê pode descartar esses dois já do campeonato brasileiro? Sim, sem dúvida, e o São Paulo tem que ficar bem atento com relação a possibilidade de ficar cada vez mais próximo da da zona de rebaixamento, né? E com relação ao Galo, cê vê em viés de baixa, né? Cê pega, por exemplo, o que é o Palmeiras, o que é o Fluminense e o que é o Flamengo. Jogam, vencem, continuam e o Atlético por sua vez não consegue, não consegue voltar a vencer, né? E mais uma vez a gente fala, ah, vamos trazer o técnico, que o técnico ganhou tudo, que não sei o que, que vai funcionar, que vai resolver, às vezes não, é o que tem acontecido e vai ter que esperar pra ver. É, nós temos aí que nessa altura do campeonato brasileiro, o Palmeiras tá liderando com quarenta e cinco, segundo Corinthians com trinta e nove, já tem seis aí de diferença, Fluminense é o terceiro, o Atlético Paranense em quarto, Flamengo em quinto, Internacional em sexto, Atlético Mineiro em sétimo. Lá embaixo estão, na zona de rebaixamento, Havaí, Fortaleza, Cuiabá e Atlético Goianiense, que tava jogando até uma bolinha boa, né? Essa semana, bom, aqui rapidinho, o Cruzeiro tá liderando a série B, e atrás dele tá com nove pontos de diferença, tá o Bahia, terceiro Grêmio e em quarto, o Vasco da Gama, provavelmente vão passar lá pra série A, mas vão passar assim, o Vasco principalmente tem que abrir o olho, né? Copa do Brasil, nós vamos ter eh essa semana, não teremos jogos, teremos da Libertadores, deixa eu ver aqui, Corinthians e Flamengo, aliás, é Flamengo e Coríntios na quarta-feira, quinta-feira, quarta. Flamengo Coríntios na terça-feira, não é? É terça-feira. Terça-feira, tem razão, na quarta é Palmeiras e Atlético Mineiro, e aí Edson? Pois é, e aí é aquela história, né? É, e aí quem vai, quem vai? A situação dos dois, né? Se nós formos apostar nossas fichas, nossos caraminguás, nós vamos apostar no Palmeiras, né? Sim. Mas isso, enfim, é um mata-mata de Libertadores e tudo, lembrando que o primeiro jogo foi dois a dois. Dois a dois. Em pleno Mineirão. Então, a princípio, passa o Palmeiras. E no Flamengo e Coríntios? A princípio, passa o Flamengo, né? Demorou pra responder. O Flamengo, Flamengo e Coríntios já tá mais encaminhado, mas enfim. Otávio, não pode continuar, eu ia só voltar numa parte do brasileiro, mas cê tá na Libertadores, vamos lá. Já saí da Libertadores, fala. Assim, a gente tem, o Palmeiras segue, abriu três pontos de, de seis pontos de vantagem pro segundo e agora a gente tem dois jogos muito importantes pro time do Palmeiras. Ele pega o Corinthians e depois pega o Flamengo. Sim. O Corinthians no Itaquerão, né? E depois o Flamengo no Allianz Parque. Esses dois jogos são muito importantes pra gente começar a realmente desenhar de forma, entre aspas, definitivo o que vai acontecer no campeonato. Se ele vence Corinthians e Flamengo, é praticamente, é, 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 praticamente campeão do, 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 do brasileiro esse ano. Se ele vence esses dois, são os dois próximos compromissos do Palmeiras. Veja, veremos então. Agora, se de repente ele pede pro Corinthians, empata com o Flamengo, pronto. Aí o campeonato esquenta muito mais. Aí fica. Abre o campeonato de novo. Abre bem mais. O, bom, o, na sul-americana, o atlético ONS joga na terça-feira contra o Nacional do Uruguai e o Independiente Vale joga contra o Deportivo Tátira, o São Paulo joga contra o Ceará lá na quarta-feira e na quinta internacional e Melgar. E pela Supercopa Itajubá, quartas de final, o Huracan venceu o Cadoche por um a zero e o Diamante venceu o Red Bull por três a um jogos que foram no domingo no campo do Huracan. Edson Vander, valeu demais, papudo número quatro. Aguardando aqui a volta aí dos nossos titulares, né? Nosso titular, meu meu queridíssimo Marcílio Carvalho está em franca recuperação, deve ter alta na semana que vem. Já deve. Está na fisioterapia. O, lembrando que aqui nós temos o elenco, então quando os titulares aí entra. Professor Ronaldo está numa reunião importante. E e entra aqui o reserva, um reserva de luxo, mas que não está à altura dos nossos titulares, o professor Ronaldo e o Marcílio. Você seria o Vidal da reserva. Olha só, boa, boa. Gostou, né? Está ótimo, já estaria de bom tamanho. O Edson, valeu demais, meu grande amigo. Abraço Otávio, os amigos Marcílio, Ronaldo, Santananá, que faz tempo que não passa por aqui. Santananá virou diretor do do Curacá, ficou assim meio. Só fica monitorando. Só monitora. E a um abraço grande aí, boa semana aos ouvintes do Papo de Esportes. É esse aí, Edson Vander, o Papo do número quatro, participando aqui do nosso programa do Papo de Esporte, que volta na próxima segunda-feira, nas ondas da Panorama.